Segundo a Polícia Militar, foram cumpridos mais de 10 mandados de busca e apreensão na comunidade São Francisco de Assis, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Manhoaçu, nesta quarta-feira. Mais de 40 militares foram empenhados na ação. A operação teve como foco a repressão ao crime de tráfico de drogas, bem como resposta ao assassinato no dia 29 de abril. Sete pessoas foram detidas. A operação teve como objetivo o enfrentamento e o combate ao tráfico de drogas, criminalidade violenta e especialmente resposta ao homicídio consumado ocorrido naquele local na semana anterior. Durante as buscas, foram localizados um revólver calibre 22, 25 munições do mesmo calibre, 468 pedras pequenas de craque, uma pedra grande da mesma substância, 30 tabletes, 52 buchas de igual entorpecentes, 11 aparelhos celulares, balanças de precisão, rádios comunicadores e pouco mais de R$ 5 mil. Todos os envolvidos e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Manhoaçu. O que é de as mesmas coisas? O que é mesmo? O que é?